O jogo começou bem para o time da casa que marcou o adversário e abriu 7 pontos de vantagem logo de cara. E fez a torcida vibrar durante a partida. A equipe da casa estava desfalcada com dois jogadores machucados. O técnico, Hélio Rubens, passou a bola para os meninos do banco e a escolha do treinador parece ter sido acertada. A bola atravessou a quadra e chegou nas mãos de Luan, que fez uma cesta de 3 pontos no primeiro período do jogo. A escolha do técnico foi mesmo boa e agradou a diretoria do time. O basquete é um jogo de marcação. O jogo contra a Limeira, o time de Uberlândia não marcou nada. Então, consequentemente, a Limeira foi ocupando espaço e caiu o jogo. E colocou a gente numa situação difícil na tabela. Quando eu contratei o Hélio Rubens, o Helinho, era como manter o time e foi com o objetivo de chegar entre os 4 do Brasil. Claro que os outros times estão gastando muito, estão com os orçamentos muito altos, mas o nosso time tem condição de chegar entre os 4 do Brasil. O Hélio está colocando jogadores novos para jogar. São jogadores que não têm tido oportunidade durante o campeonato. Eles têm se saído bem. Estou vendo aqui o armador, o outro que entrou também. Então, acho que esse jogo, que abrindo 15 pontos ou 19 pontos, como está, é jogo para você experimentar. E, de repente, com essa grande quantidade de atletas machucados, no jogo tem que entrar esses jogadores mais novos, que a gente sempre coloca no time, para dar uma oportunidade. Quarto período de jogo. A diferença de pontos passa dos 30. Nós vamos agora, às arquibancadas, saber a opinião dos torcedores sobre este jogo na cidade de Berlândia. Está bem melhor comparado ao placar do jogo passado da quinta-feira. Hoje está até boa, né? Está solcado, mas estão bem concentrados. Está indo bem hoje. Está jogando com a alma, com o amor da torcida ao Berlândia. E, para mim, é uma alegria ser torcedor deste time. Eu não pego o jogo e venho mesmo. Eu trago este time aqui, no coração. A gente está aqui, olha. Como unha, grito, faço tudo para tentar ajudar o time. Valeu! Assim como no jogo contra o Limeira, e apesar do resultado positivo, o time de Berlândia errou muito na disputa contra o Joinville. O treinador do Joinville apontou erros da equipe adversária. O jogo de basquete é um jogo de erros. E se você não está absolutamente concentrado, eles aparecem no maior número. Quanto mais concentrado você estiver, esse número vai diminuindo. Então, acho que as duas equipes perderam a concentração em alguns minutos. E a nossa equipe é de Joinville, um pouco mais. E depois da vitória, por 99 a 73, os jogadores terão um período de 12 dias sem jogos. A gente vai ter agora um período de recesso aí, só de treinamento. E daqui a três dias a gente joga lá contra o Palmeiras e contra a Suzana. Provavelmente, nesses jogos, eu e o Colmo já devemos estar de volta. Obrigado.